Vamos lá! Mete a cara se for capaz O nosso time é da pesada Joga até demais Narigote comanda essa galera Quem bobear fica na reserva A concentração é no nosso ninho Com os cara de pau a gente faz o agito Tamo junto é a nossa liga Sai da frente OKP no apadrinha Esse time o Marco conseguiu Vai pra cima deles OKP Futebol Show Esse time o Marco conseguiu Vai pra cima deles OKP Futebol Show A gente chega logo arrepiando Um a um a gente vai eliminando Na zaga no meio ou num ataque O nosso time sempre invade Esse time o Marco conseguiu Vai pra cima deles OKP Futebol Show Esse time o Marco conseguiu OKP quem faz a festa e sempre dá um show Valdo Squash e Madeirito Especialistas em fazer hits Mete a cara se for capaz O nosso time é da pesada Joga até demais Narigote comanda essa galera Quem bobear fica na reserva A concentração é no nosso ninho Com os cara de pau a gente faz o agito Tamo junto é a nossa liga Sai da frente OKP no apadrinha Esse time o Marco conseguiu Vai pra cima deles OKP Futebol Show Esse time o Marco conseguiu OKP quem faz a festa e sempre dá um show Tchau 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 Obrigado.